E aí galera, Sniper B12, iniciando mais aqui um vídeo, as nossas caçadas aí de pato e marreca, a gente ia sem chama, ia à toa, procurava aí o lugar e tentava fazer uma espera de marreca e pato, às vezes só com uma caixinha, que não estava muito legal. Aí um amigo meu, amigo meu tinha essas duas marreca aí, viu, vinha, e me deu essas duas marreca, ele me deu essas duas marreca de chama, essas marreca são de chama, são mansa, e essa pata também, essa pata nasceu no finalzinho do ano passado, finalzinho do ano 2021, é do ano passado ela, ele também me deu essa pata aí, agora as caçadas vão ter um reforçozinho aí, caçada de marreca e pato, vai estar diferente. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, Sniper B12, mostrando aí as novas chamarês aí do canal. Esses marreca viúvinha aí galera, é dois machos, o apelido é aí de Tunique Tinoco, Tunique Tinoco e a pata aí, ainda vamos botar um nome nela, na pata. Beleza? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam aí, ó, estou bem pertinho delas aqui, ó, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, eu vou fazer um vídeo delas aqui, tomando banho, aqui chamando, para mostrar para vocês, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.